Essa é nossa, é pra tocar no paro não, tá nos mandindo o corte, o corte, tamo junto, hein? Madeira, 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 Madeira. alegria no grupão, tá nos mandando o corte, tamo junto, hein? Madeira, Madeira, Madeira É pra tocar no paredão Isso é pegar na NRS É viver estúdio Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria corrupção Volta, mozão, que eu tô viciado Na douticada, no meu rebolado Tiramos de safado Tenho chá de cama peinado Pronta na minha casa eu vou te dar um chá vendado Pronta na minha casa eu vou te dar um chá vendado Toma, 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 vá, puvá Dentro do seu quarto Toma, toma, vá, puvá Dentro do seu quarto Toma, toma, vá-pum-vá, toma, toma, recolá Toma, toma, vá-pum-vá, tem dentro do seu quarto Toma, toma, vai, estourou Isso é pegada no MS Alô, salveiro, burra branca Alô, estrada, treino e terra Ah, 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 meu coração se apaixonou Por além que o sol me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua picada, no teu rebolado E eu morri o safado E o chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vá-pum-vá, tem dentro do meu quarto Toma, toma, vá-pum-vá, tem dentro do seu quarto Toma, toma, vá-pum-vá, tem dentro do seu quarto Toma, toma, vá-pum-vá, tem dentro do meu quarto Toma, toma, vá-pum-vá, tem dentro do seu quarto Toma, toma, vá-pum-vá, tem dentro do seu quarto Toma, toma, vá-pum-vá, toma, toma rebolado É pra tocar no paredão Alô, paredão filho de Deus Alô, ele diz que é top black Uh! Ah, meu filho É pra tocar no paredão É o nosso igreja É pra tocar no paredão Alô, bebê Alô, bebê do paredão Alô, céu da nevoche Ela me falou que quer rave e bebida Quer bailar, bafita, na brisa, na brisa Ela me falou que quer rave e bebida Quer bailar, bafita, na brisa, na brisa Eu falei, bebê, então toma uma barinha Que hoje tem 17, tá cheirando novinha Tudo comigo Pode acontecer a festa Ela me chamou de canto Ele é rico, camarote Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote Só tem como te aflota Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote Ela quer beber balão Vê se pode, vê se pode Eu te apagando, bebê, então só bebendo essa bota Vê se pode, vê se pode A galera diz, alô, a turma da faló Estourou Alô, céu da nevoche Alô, Daniel DS Já sou de votação, hein Que quer rave e bebida Que é bailar, bafita, na brisa, na brisa Ela me falou que quer rave e bebida Que é bailar, bafita, na brisa, na brisa Eu falei, bebê, então toma uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de novinha Tudo comigo Pode acontecer a festa Ela me chamou de canto Ele é rico, camarote Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote Só tem como te aflota Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote Ela quer beber, ó logo Vê se pode, vê se pode O alô, zão, eu vou mandando Para a turma da faló Vê se pode, vê se pode O alô, zão, eu vou mandando Para a turma do coró Estourou, pá Alô, mosquito, tecla, sempre periço, jo Alô, digestão, mix Aplão, divulgação Alô, menino digital Estourou Prochete parou, parou, mosquito Que cara de sentimento é esse, macho? Joga na flor, era esporra! Eu tava na rua, violê A novinha me parou Eu tava na rua, violê A novinha me parou Pedi um buquê de flor Pedi um buquê de flor Aí eu falei assim pra ela Vem E floresce no cemitério Tu tá viva E floresce no cemitério Tu tá viva Eu meto é ferro E floresce no cemitério Tu tá viva Eu meto é ferro E floresce no cemitério Tu tá viva Vem E floresce no cemitério Tu tá viva Ó E floresce no cemitério Doeu com a minha filha Cola E floresce no cemitério Tu tá viva Eu meto é ferro E floresce no cemitério Puta vida, eu metepé Jala Isso é a pegada do NS Bora, Marcelo, eu despedi Uma bola, negócio de beijão, falou Eu tava na rua E olhei a novinha e parou Eu tava na rua E olhei a novinha e parou Perdi um buquê de flor Perdi um buquê de flor Eu falei assim pra ela De flor de cima no cemitério De flor de cima no cemitério Tu tá viva Chala De flor de cima no cemitério Tu tá viva, eu metepé De flor de cima no cemitério Tu tá viva De flor de cima no cemitério Tu tá viva Vem danada, vem Vem De flor de cima no cemitério Tu tá viva, eu metepé De flor de cima no cemitério Tu tá viva, eu metepé Isso é a pegada do NS Pra tocar no Paredão, hein Bora, Marcelo, eu despedi Paredão Filho de Deus Samuel Lira, Desargui, Vitão Modas Loja da Felicidade DJ Françon Mix Rafael Divulgações, Menino Digital Paredão Filho de Deus Toca nóis aí meu filho, Saber e Boa Branca Estrada, treme e terra, bebê do Paredão E hoje é festinha reservada e vai colar só as lavadas Novinha selecionada, hoje vai rolar Putaria lá em casa, sequência de macetada Na xereca da danada, tua amiga quer me dar Ô calma aí bebê que a tua hora vai chegar Hoje a revoada não tem hora pra acabar Ô calma aí bebê que a tua hora vai chegar Hoje a revoada não tem uma sensualidade vai dar nada O jeitor vai sentar na vara, vai ficar na vara Vai sentar na vara, na vara, na vara O jeitor vai Foi É Vai sentar na vara, na vara O jeitor vai sentar Senta aqui, senta aqui, senta vai Foi É O jeitor doeu foi danada Toma, e toma Chama a FP Isso é pegada do NS pra tocar no Paredão Coração é o Lira Envia o meio da divulgações E hoje é festinha reservada e vai colar só as lavadas Novinha selecionada, hoje vai rolar Putaria lá em casa, sequência de macetada Na xereca nada, nada, tua amiga quer me dar Ô calma aí bebê que a tua hora vai chegar Hoje a revoada não tem hora pra acabar Ô calma aí bebê que a tua hora vai chegar Hoje a revoada, sensualiza vai dar nada que eu sei que tu sabe Vai Você só diz, é da minha vida do praia Você só diz, é da minha vida do praia Senta na vara, vai ficar na vara Vai sentar na vara, na vara O jeitor vai sentar Vou rir, vai ficar na vara, na vara O jeitor vai sentar na vara Vai ficar na vara Vai sentar na vara, na vara O jeitor vai sentar na vara Vai ficar na vara Vai sentar na vara, na vara Ô ô ô ô ô Tchau lá Opa Opa E é isso Fernandinho Daniel DS, bora Jackson São divulgações L200 Top Black, Celta Danadim, Celta Devoche, bebê do Paredão Bora Marcelo do Espetim, de Vejão Paulo de Marcolândia, menino digital Eita papai, bora Paredão Filho de Deus, Saveiro, Burral, Branca, Estrada, Treme Terra L200 Top Black, só com nós aí meu filho Se tu não quer, com nós não teme Ela, baby, cê é uma ciderela Mas eu prefiro o corpinho dela É toque, toque nela É toque, toque nela No contatinho reserva É toque, toque nela No contatinho reserva É toque, toque É toque, toque nela No contatinho reserva É toque, toque nela Uh No contatinho É toque, toque Vem, vem Isso é pegada do NS Chama que chama É pra tocar no paredão Com nós não tem misera E tem meu contadinho reserva, mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Cê é uma cinderera Mas eu prefiro o corpinho dela É toque, toque nela É toque, toque nela No contadinho reserva É toque, toque nela No contadinho É toque, toque nela É toque, toque nela No contadinho reserva É toque, toque nela É toque, toque nela No contadinho reserva É toque, toque Chama no porquê, toque, vai minha filha Chala que chama, que chama vai E vem em mim que eu tô docinho, vem, 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 vem Isso é pegada do NS pra tocar no paredão Jackson, divulgações, Daniel DS É pra tocar no paredão, é só solinho diferente Eu tenho um sacolão que vende sérieis de puta Eu tenho um sacolão que vende sérieis de puta Mas o que mais sai é o vovô de voar Mas o que mais sai é o vovô de si ouviu o vovô Ouviu o vovô, ouviu o vovô Eu disse ouviu o vovô, ouviu o vovô Ouviu o vovô, ouviu o vovô Onde se ouve uva boa, ouve uva boa, ouve uva boa Onde se ouve uva boa, ouve uva boa Ouve uva boa, ouve uva boa Alô, vizê João Paulo Alô, você despedida em Marcolândia Toca nós aí, papai Eu tenho um sacolão que vem em série A de puta Eu tenho um sacolão que vem em série A de puta Mas o que mais sai é ovo uva Mas o que mais sai é ovo uva Eu 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 disse, eu ouvi uva boa Ouvi uva boa Ouvir o raboá, 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 ouvir o raboá. Alô, salveiro burra branca, alô, estrada treta em terra, alô, celta deboche, alô, ria meia, tamo junto, hein? Ih, estourou! Que solo é esse, Lusquinha? É a Carepe! É pra tocar no paredão, é viveiro estúdio, já vamo toda vez, eu vou dizer pra seu mix, rapaz, divulgação, hein? Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca, ia tá fudido, ia pegar a pensão perfeita, ia tá fudido, ia pegar a pensão perfeita. E ia tá fudido, que? Eu gosto da checa, elas me liberam. Eu gosto da checa, elas me liberam. Eu gosto da checa, elas me liberam. Eu gosto da checa, o quê? Eu gosto da checa. Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereta Ia tá fudido, ia pegar a prisão perfeita Ia tá fudido, ia pegar a prisão perfeita Ia tá fudido o quê? Eu gosto da tcheca, elas me liberam Eu gosto da tcheca, elas me liberam Eu gosto da tcheca, elas me liberam Eu gosto da tcheca, sabe por quê? Eu gosto da tcheca, elas me liberam Eu gosto da tcheca, elas me liberam Eu gosto da tcheca, e chorou Alô, Raimundo, Bando Sós É super churro Pegada do NS Eita papai, essa é nossa, é pra tocar no paredão Alô, entrada, treme terra Alô, galera, maçã dos paredão Prepara os graves Equaliza os médios Que deixam ninguém Eu fui limpar o mato, lá na roça de pai Eu fui limpar o mato, lá na roça de pai Quando chegamos lá, o de Matê foi demais Quando chegamos lá, o de Matê foi demais E a mandioca de pai E a mandioca de pai Que estourou Alô, sabe, boa, branca Alô, sabe, boa, branca Alô, sabe, boa, branca Alô, sabe, boa, branca Então você me ajuda O que줄iu E a mandioca de pai Alô, sabe, boa, branca Alô, sabe, boa, Slide Alô, bebê do marinão Alô, marinão, filho de Deus Alô, bitão mornas Alô, loja da felicidade É pra jogar no marinão Estourou A gente tá brigando por bobeira demais Esses dias a gente já não teve paz O povo tá querendo ver a gente separar Seus amigos querendo comemorar Suas amigas te incentivar Os meus amigos me chamam pra sair Eles não querem a gente junto Eu vou gritar pra todo mundo ouvir Dona da minha mente, dona da minha cama Companheira no assalto e puta na cama O jeito que cê faz é muito envolvente Sentado, gosta, sentado, frente Dona da minha mente, dona da minha cama Companheira no assalto e puta na cama O jeito que cê faz é muito envolvente É sentado, gosta, sentado, frente Isso é pegada do ENS Bora, Reginaldo do Corte A gente tá brigando por bobeira demais Esses dias a gente já não teve paz O povo tá querendo ver a gente separar Seus amigos querendo comemorar Seus amigos querendo comemorar Suas amigas te incentivar Os meus amigos me chamam pra sair Eles não querem a gente junto Eu vou gritar pra todo mundo ouvir Dona da minha mente, dona da minha cama Companheira no assalto e puta na cama O jeito que cê faz é muito envolvente É sentado, gosta, sentado, frente Dona da minha mente, dona da minha cama Companheira no assalto e puta na cama O jeito que cê faz é muito envolvente É sentado, gosta, sentado, frente Que vem, que vem Bora menino digital Marcelo do Esquetim J.Francion Mix Celta Danarim L200 Soft Black Celta Deboche Paredão Filho de Deus JP do Corte Armando e do Corte Me apresento Meu coração Chala que chama que chama Vai ser pegada DMS pra tocar no paredão Eu vou lançar minha pegada Pra invocar a gatinha Quero ver tu requebrar No swing da vidalinha Vou lançar minha pegada Pra invocar a gatinha Quero ver Vai danada, flexiona, vai Ó E flexiona E flexiona E flexiona Agora é trabalhar a vitona E flexiona Eu quero ver Tu é experiente E tá me obedecendo Agora eu quero ver jogada E um jeitinho diferente Tu é experiente E tá me obedecendo Vai danada, vai E na vara E na vara E na vara Ela joga a bunda Ah E na vara E na vara E na vara Se ainda não vai Eu disse vai E na vara E na vara E na vara Ela joga E na vara E na vara E na vara Ela joga a bunda E trava Joga vai danada vai Samuel Lina Desaide Ficão Modas, Loja da Felicidade Bruno Corte, Reinaldo Corte Eu vou lançar minha pegada pra invocar a gatinha Quero ver tu requebrar no suírio da pisadinha Vou lançar minha pegada pra invocar a gatinha Quero ver Ó, e flexiona, flexiona, e flexiona Agora trabalha Reflexiona, e flexiona, e flexiona Agora trabalha Tu é experiente e tá me obedecendo Agora eu quero ver jogar de um jeitinho diferente Tu é experiente e tá me obedecendo Eu quero ver Ó, e na vara, e na vara, e na vara Joga! E na vara, e na vara, e na vara Eu disse vai, e na vara, e na vara, e na vara Ela joga, vai! E na vara, e na vara, e na vara Ela joga a bunda e trava Joga aqui, joga aqui, joga vai! Bora Daniel DS Eu não sei se